É muito importante que nós, PDTistas, tenhamos total alinhamento ao Plano Nacional de Educação, levando em consideração que ele tem uma duração de 10 anos e 2024 está chegando aí. É necessário que nós façamos os nossos políticos ter total conhecimento dessas diretrizes, total conhecimento daquilo que o Plano Nacional de Educação busca. É necessário que a luta pela erradicação do analfabetismo seja uma luta de todos os pré-candidatos do PDT. É necessário que a luta pela universalização do atendimento escolar seja uma luta de todo o pré-candidato do PDT. É necessário, sim, que nós tenhamos a valorização do profissional da educação como pauta primordial, porque o professor necessita de sentir que a sua atividade é valorizada. O professor tem um papel importantíssimo na sociedade, e para que ele perceba esse papel, é necessário que a sua profissão seja valorizada, com melhores condições de trabalho, com valorização do seu trabalho, aumento do poder de compra, investimento na carreira do professor, para que o professor tenha a sua progressão salarial, que acompanhe os outros profissionais. Então, a gente fala do quê? Equidade na profissão, quando os profissionais de nível superior ganham muito mais que os professores, que têm a mesma formação, o mesmo nível, porém o professor ganha mais. Tu chega numa família e pergunta, quem quer ser professor? Muitas pessoas não querem ser professor. Por que não querem? Porque é uma profissão desvalorizada. Então, uma das funções do Plano Nacional de Educação é a valorização da profissão do professor. Além disso, é necessário também uma busca pela diminuição da desigualdade. Essa diminuição da desigualdade, ela só vai ocorrer quando nós conseguimos oportunizar condições iguais para todos os brasileiros. O Plano Nacional de Educação busca, assim, através de um sistema nacional de educação, diminuir essas desigualdades. Também é necessário o fomento do humanismo, das ciências e tecnologia na escola. O Brasil não pode ser o país do obscenotismo. O Brasil não pode ser o país das lendas. O Brasil precisa ser o país da ciência. O Brasil precisa ser o país da tecnologia. O Brasil precisa ser o país onde a mão de obra é qualificada. Essa mão de obra é qualificada na escola de educação integral e em tempo integral. E o Plano Nacional de Educação também fala a respeito da ampliação de oportunidades de escolas de tempo integral. Nós devemos pensar também nas mães que saem para trabalhar e têm seus filhos deixados em casa porque não têm creche. Então, também é necessário a ampliação da oportunidade de creche. O candidato do PDT precisa estar alinhado a essas pautas. Por quê? Porque a educação é a nossa pauta principal. A educação é a nossa pauta principal. Através da educação conseguiremos emancipar o povo brasileiro. Somente por ela. É necessário também que a escola atualmente tenha significado para os alunos. Os alunos vão para a escola e muitas vezes não compreendem o significado. Quando nós fomentamos ciência e tecnologia na escola, quando nós trazemos currículos para a escola alinhados ao cotidiano, nós temos uma escola que tem significado para os alunos. Então, essa escola precisa formar para o trabalho e munir o estudante com os instrumentos necessários para a sua ascensão social. Seja na questão econômica, seja em cidadania. A escola produz cidadania. A escola produz mão de obra de qualidade. Isso tudo parece um sonho, até levando em consideração que muitas das metas não foram atingidas e o prazo está para expirar. Tudo isso parece um sonho, mas com compromisso da militância, com compromisso dos pré-candidatos, tornando essa pauta uma pauta verdadeira, conhecimento de causa e luta por educação, podemos sim fazer um Brasil melhor. Podemos sim fazer o Brasil realmente emancipado, alinhado para esse século, alinhado no período da indústria 4.0, um Brasil onde não seja mais agroexportador, um país onde nós possamos olhar e ter orgulho de perceber que o PDT é participante dessa revolução educacional. E essa revolução educacional só vai acontecer se todos nós do PDT estivermos consoantes com o Plano Nacional de Educação, lutando por suas diretrizes, acreditando e buscando alcançarem suas metas, seja nos municípios, seja nos estados, seja na União. O PDT precisa estar junto para lutar pela educação brasileira. Muito obrigado.